E a instalação de placas que sinalizam rotas de fuga em casos de rompimento de barragem deixou os moradores do setor Santa Genalveva 2, aqui em Goiânia, em pânico. Eles temem que a barragem do Ribeirão João Leite esteja em risco. Quase 500 placas foram colocadas em bairros próximos ao reservatório. Segundo a Saneágua, é uma ação educativa que atende às exigências de uma lei federal sobre segurança em barragens. As placas começaram a serem instaladas há poucos dias nas proximidades da barragem do João Leite. A ação deixou os moradores surpresos e assustados. A gente fica assim, nossa, por que eles botaram essa placa? Alguma coisa tem, a gente fica com isso. Aqui nós não estamos nem dormindo de noite direito. Por quê? Preocupado. Porque pensa, porque nós não acreditamos, nós estamos sem acreditar até agora. Além das placas verdes que indicam a possível rota de fuga, outras placas também foram instaladas, como é o caso desta aqui, vermelha, que diz ao morador que assim que ele ouvir mensagens de voz ou sirene, que ele siga pelas rotas de fuga até o ponto de encontro mais próximo. Aí vem um caminhão buzinando, eu acordei com o coração acelerado, porque a gente não sabe se pode ficar sossegada, se vai, né, se está dormindo, se acontecer uma coisa dessa, a gente fica preocupado com a mente perturbada. A instalação das placas indicando rotas de fuga faz parte do cumprimento de uma lei federal, que garante mais segurança em caso de rompimento de barreira. Tem 53 anos que eu moro aqui. Nunca ouviu falar nisso? Nunca ouvi falar. Agora está com medo? Agora eu estou com medo. Essa outra moradora cobra treinamento caso algo aconteça na barragem do João Leite. Eu estou apavorada. Eu tomo remédio para dormir, gente. Pelo amor de Deus, faz alguma coisa. Cadê o treinamento de vocês? Esse morador diz que a preocupação também é com a desvalorização dos imóveis, onde as placas foram instaladas. Desvalorizou o lugar, né? Porque ninguém vai comprar lote nesse lugar aqui. Se, no caso, alguém for comprar casa, essas coisas assim, já não quer comprar porque fica com medo. Em algumas ruas do setor São Judas Tadeu, várias placas sinalizam uma possível rota de fuga, caso aconteça um rompimento da barragem. A nossa equipe de reportagem também encontrou um caminhão na avenida Perimetral, com outras placas sendo instaladas na avenida e nas ruas da proximidade. Por causa das placas, boatos de que a barragem estaria trincada por causa do volume de água das chuvas passaram a ser espalhados. Eu tenho medo de sentir que ela venha romper e acontecer alguma coisa com as famílias que tem aqui. Faltou plena comunicação com a gente, não está sabendo de nada. As placas aqui, na verdade, nós não sabemos nem para onde nós vamos, se acontecer alguma coisa mesmo. Nas ruas, as opiniões se dividem sobre a instalação das placas. Esse morador diz que acredita na segurança da barragem. Ela não vai estourar não, porque está com muitos anos que eu moro aqui. Em nota, a Saneago disse que os moradores não precisam ter medo, já que a barragem do João Leite é monitorada 24 horas por dia e não há risco de rompimento. O CIMEGO, que é o Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas de Goiás, também confirmou que a barragem do João Leite é segura. Por causa das chuvas dos últimos meses, a barragem está com quase 100% de sua capacidade. Mas o local conta com vários sensores e um sistema de extravasor aberto, justamente para evitar que acidentes repentinos possam ocorrer. Que responsabilidade da Saneago instalar essas placas dessa maneira, sem conversar, sem instruir essas pessoas. Colocasse um carro de som rodando pelos bairros, explicando o que estava acontecendo, as pessoas não estão dormindo. A mulher diz que toma remédio, estão visivelmente em pânico. Eu também estaria, no momento dos mananciais cheios, os reservatórios todos transbordando, começam a instalar isso aí nas ruas. É de enlouquecer. A intenção pode até ter sido boa, mas faltou comunicação, faltou orientar uma campanha educativa. Se a lei exige isso, que avise, um excesso de cautela, não está em risco. Porque a gente tem daquelas tragédias recentes de Minas Gerais, Mariana, Brumadinho. Só vem isso à cabeça. Eram situações totalmente diferentes, mas a população associa, não tem jeito. Dá muito mais trabalho agora desmentir o boato. Com certeza.